Eu sou Anitta Gomes, sou filha do Walter e da Suzy, irmã do Gabriel e mãe da Júlia e do Pedro. Nasci em São Paulo, sou geminiana com ascendente em peixes e lua em aquário. Sou filha de Oxum com Ogum, filha de santo desde 2003, eu adoro um tambor. A espiritualidade é a minha vida, adoro acender velas e conversar com meus mentores. Meu trabalho como médium me preenche e me dá a certeza de que estar a serviço é uma grande magia. Estudei comunicação social e por conta disso conheci grande parte dos meus amigos e também Olindo, meu marido. Nos casamos em 2003. Nosso casamento é muito divertido e inspirador. Em 2006 tivemos a Júlia, nossa doce menina. E em 2009 nasceu o Pedro, o pequeno de coração grande. Eu sei ser mãe, amiga, médium, sei congregar pessoas, sei fazer piqueniques divertidos, bolos cheirosos e abraçar de verdade. Adoro receber os amigos e costurar coisinhas. Essencial para mim é respirar, amar, estar com meus filhos, viver com alegria e tocar corações disponíveis. A dança é um presente, um presente que chegou de mansinho. Com ela eu consigo expressar a minha alma. O que me move além da Júlia e do Pedro é a fé, o amor, a força e a coragem. Sou doce como Oxum e forte e certeira como Ogum. Ogum me oferta a sua espada e Oxum o seu amor. E com essas ferramentas estou pronta para servir o mundo. Eu sou uma curadora e estou a serviço. O que me move além da Júlia e o seu amor.